Fala torcedores do Bahia, vamos com mais notícias do Tricolor para vocês. Já se inscreve no canal e fique por dentro de tudo o que postamos aqui. Após eliminação na Copinha, Bahia demite o técnico Diogo Siston. Diogo Siston não é mais o técnico do time Sub-20 do Bahia. Após a goleada sofrida para o Santos e eliminação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube anunciou a saída do profissional. Já deixa o like nesse vídeo, pois é muito importante para que o YouTube continue te recomendando as notícias do Tricolor. O Esporte Clube Bahia comunica que Diogo Siston não é mais o técnico do Sub-20 Tricolor. Agradecemos os serviços prestados e desejamos boa sorte nos seus próximos desafios, diz o comunicado. Siston chegou ao esquadrão em março do ano passado e conquistou o campeonato baiano da categoria. O Tricolor somou 5 jogos na Copinha, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E aí nação Tricolor, deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante voltamos com mais notícias do esquadrão para vocês.